Olá, estamos aqui no Hospital Maternidade de São Vicente de Paulo para falar sobre um projeto muito importante no que se refere à emergência. E aí, para falar um pouquinho sobre isso, estamos ao lado aqui do Clécio Gomes, que é representante do Hospital Sírio Libanês, que acabou entrando nessa parceria também aqui com São Vicente em Barbalha. Clécio, bom dia. Fala um pouquinho sobre esse projeto Lean na Emergência, o que consiste esse projeto, em que ele traz produtividade, aliás, de proveito para o paciente que vem aqui no São Vicente. Claro, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Me chamo Clécio, sou especialista de processos do Hospital Sírio Libanês. Junto com o Hospital São Vicente de Paulo, o projeto Lean nas Emergências, ele é um projeto do Sírio Libanês em parceria com o Ministério da Saúde, PROADSUS, e tem o objetivo de trabalhar a superlotação do pronto-socorro. Então, essa primeira fase do projeto, ela está justamente trazendo esses resultados, que é o resultado que o São Vicente de Paulo está trazendo agora. São seis meses de projeto presencial, onde o nosso objetivo é trabalhar com a superlotação do pronto-socorro. Trazendo mais ainda, ferramentas para aplicação prática, ferramentas Lean, para que a gente consiga buscar os melhores resultados. E com isso, prestar a melhor assistência, o melhor cuidado, para a nossa população aqui de Barbalha e de todo o Ceará, aonde se estende. E aí o projeto, ele começou há quanto tempo aqui? O projeto aqui, ele começou em dezembro do ano passado, onde nós realizamos o diagnóstico inicial, junto com o time aqui do hospital, onde nós viemos e coletamos uma série de dados e informações para a gente fazer o nosso diagnóstico, a nossa fotografia, para entender qual era o cenário do hospital naquele exato momento. Em janeiro, nós começamos o projeto, aonde nós realizamos dez visitas presenciais e em cada visita a gente aplica uma série de ferramentas que vai ao encontro da gente poder trabalhar. Revisão de fluxo, todo o processo de atendimento, de cuidado e uma série de outras também ferramentas para que a gente consiga aplicar e assim desenvolver o melhor trabalho, melhorando o fluxo e a assistência e o cuidado dentro do hospital São Vicente de Paulo. A sua experiência até com unidades hospitalares lá no sudeste do país, São Paulo, naquela região, como é que está o Hospital São Vicente, que está aqui no interior do Nordeste e que também tem uma demanda muito grande, porque são mais de 40 municípios, tanto aqui do sul do estado do Será como de alguns estados vizinhos. Ah, maravilha. É um hospital que apresentou excelentes resultados. Então, vai desde o apoio da direção a todo o nosso apoio também com o time focal, o time médico também. Então, nós temos e nós tivemos aqui o apoio de todo o time para que a gente conseguisse alcançar os melhores resultados possíveis. Então, São Vicente de Paula trabalhou e tem trabalhado muito para que o melhor cuidado, a melhor assistência para toda a população seja feita da melhor forma possível e que a gente consiga cuidar de toda a nossa população da melhor forma. O nosso hospital Silvio Limanês segue acompanhando esse projeto aqui no hospital. Exato. Depois desses seis meses, de forma presencial, a gente continua fazendo monitoramento remoto. Então, esse monitoramento remoto acontece até dezembro, é onde se finaliza aí a primeira fase. E aí a gente continua, de fato, monitorando todos os resultados, tudo que foi entregue pelo próprio hospital de forma presencial para que a gente consiga ter sustentabilidade naquilo que a gente aplicou. E é um hospital que está super capaz e super comprometido com o melhor resultado para poder prestar o melhor cuidado e assistência para o povo. Obrigado, Clécio Gomes, que ele é representante do Hospital Silvio Limanês, está aqui no São Vicente. E para falar um pouquinho sobre esses resultados, que inclusive estão sendo apresentados agora na auditória aqui do hospital, estamos ao lado da Márcia Vasconcelos, que ela pode trazer também um pouco sobre isso, sobre esses resultados. Já podemos dizer que estamos tendo resultados satisfatórios? Márcia, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Sim, estamos tendo resultados satisfatórios. Um dos indicadores, que chama NEDOX, que é um indicador de superlotação. Quando nós iniciamos o projeto, nós tínhamos um NEDOX em torno de 380 e hoje a nossa média de NEDOX de superlotação é de 40 a 45. Então, a gente consegue ver melhorias significativas e a gente conseguiu atender mais e qualificar a nossa assistência, segregando os fluxos, dando prioridade ao paciente que precisa de fato de uma emergência, que tem um risco eminente de morte, auxiliando todos os pacientes da melhor forma dentro do hospital e trazendo a satisfação do cliente aqui para o município de Barbalha. E quanto tempo, desde a instalação do projeto, pôde-se perceber um retorno importante para o paciente com o projeto LIM. Em janeiro, nós fomos a São Paulo, foi um time para um treinamento de gestão de alta performance e em fevereiro nós começamos a implantar as ferramentas. Então, meados do fim de março, a gente já conseguiu notar significativas mudanças nessa superlotação e aí, até hoje, nós vemos, estamos implantando e ajustando os fluxos, adequando, qualificando a equipe, tanto de enfermagem quanto da equipe médica, implantando processos, implantando a nossa classificação Manchester, uma classificação internacional, que a gente consegue dar equidade ao paciente na nossa porta. De 0 a 10, quanto você daria assim, na proximidade com o ideal? Nós já estamos abaixo do que é esperado. Nós temos uma linha linear de mais ou menos um NEDUX de 120, então a gente já consegue fazer bem abaixo, sem deixar de atender, qualificando esse paciente aqui dentro do serviço. Está tudo tranquilo e o projeto segue? O projeto segue, a gente está concluindo a primeira fase, então tem mais seis meses de fase remoto e a gente está na perspectiva para a elegibilidade para o LIM fase 2, que é centro cirúrgico e setores de internações com o sírio-libanês. Então, agora está sendo apresentado para todo o corpo clínico, aqui os estados do projeto? Isso, está sendo apresentado para o corpo clínico, está sendo apresentado para os serviços externos, as faculdades, o poder legislativo, para que o município e para que a região do Cariri, que a gente atende mais de 45 municípios, eles conheçam tanta mudança que vem qualificar aqui dentro do serviço. Obrigado, Márcio Vasconcelos. Trazendo, então, a fala do Hospital São Vicente sobre esses resultados que estão sendo apresentados agora aqui no auditório. Então, a gente conversou aqui com o Clécio, Clécio Gomes, que é do Hospital Sírio-libanês, que, inclusive, está presente aqui no hospital com essa questão do projeto LIM de emergências, e a Márcia Vasconcelos, que acaba trazendo esse ponto importante. O projeto continua, e quem sai ganhando é o paciente que é atendido aqui no Hospital Maternidade São Vicente de Paula, em Barbalha. A qualquer momento, a gente volta com outras informações das nossas plataformas digitais, com imagens de Guto Vital. Tony Souza aconteceu. Está na miséria. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.